Bom dia galera, bom dia, hoje é quarta-feira, quarta-feira do mês 6, vamos fazer um fazendo a caminhada, vocês estão vendo aí, vou matar um passeio diferente para vocês, vou mostrar um cemitério, cemitério israelita, olha só a entrada aqui, tudo liberadinho, não tem nada fichado, ninguém mexe em nada, tem as escrituras aqui em francês, não tem mais, apenas creia, somente creia, não tenha medo, não tenha, mas apenas creia, você também está pronto, você também está preparado, está pronto, então vamos lá, olha a entrada que bonita, quem gosta de cemitério, eu gosto de cemitério, cemitério é bem assim, traz uma paz, aqui tem uma desinformação, jardininho, bem cuidado, bem empim, tem cheio de esquilinho aqui, eu vou fazer só uma quadra aqui por baixo, para vocês dar uma olhada, está dividido tipo por lotes, aqui está vazio esse lote, aqui já tem um lote já que está bem cuidado, pedir licença para entrar, assim para os divinos aí, olha só, 1910, o nome das pessoas, com foto, Victor Oliveira, você quer dizer aquele hippie né, sempre eu vejo esses negócios escrito nas, nas, nos túmulos, escrito hippie, 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 etc, pessoa que era hippie né, na época dos anos 60, olha o esquilinho lá, esse binário ali, olha que bonitinho, vem cá filho, vem cá filho, cadê você, vem cá filho, cadê ele, olha ele pensa que eu vou dar comida para ele, está aqui atrás, vem cá filho, vem aqui filho, vem cá filho, ai filho da puta, ai, ele mordeu, olha da areta, filho da puta, excomungada, mordeu, eu fiz assim com o lesa, ele pensou que era alguma coisa, e eu fiquei com o dedo assim ó, o dedo assim ó, o dedo assim, com as alentinhas, fiz uma erra, jogou uma pedra lá, esse desgraçado, chupador de coco, olha só, ali tem outra divisão, eu não sei rapaz, mas eu acredito que, ali naquele outro lado ali, já seja outro sistema viu, acho que ali deve ser israelita, e aqui, tem cruz, acho que é meio católico, é meio dividido aqui o cemitério viu, umas florzinhas, aqui, tem que ter bastante, tem um lote aqui, várias pessoas enterradas, cara são muito cedo, é 6 horas da manhã, olha só, para arrebentar o coco, como é limpinho né gente, não tem nada, não tem vândalos né, tem um pouco de água, para as pessoas molharem as flores, olha como é organizadinha as quadras, tudo muito arrumadinho viu, não tem nenhum tipo de vândalos, no Brasil eles roubam muito, é, túmulo né, para tirar essas peças de bronze, esses letreiros, é um lugar onde a gente todos nós vamos parar né eu não sei mas a gente tem uma se querer torcer para Itália Italiana 1915 todo mundo vai um dia né para esses lugares aí e nossa é tão bom a gente vir reflete imagina quantas histórias né não tem aqui nesses lugares essas pessoas o que que elas viveram passaram as suas profissões suas gerações seus filhos quantas mamãe então aí às vezes a gente tem a mãe da gente viva não dá valor né o pai o irmão filho eu acho que a pessoa tem que viver cada dia como se fosse o último dia da vida dela jantinês imagina quantas histórias esse senhor não tinha né na vida que ele viveu aqui tem provavelmente a casa de alguém que cuida do cemitério da administração tem mais uns lápis vazio é o cemitério às vezes tem gente que pensa que é um lugar morto mas é um lugar cheio de vida sabe porque eu penso assim sabe tem muita história muita coisa que pode ter acontecido aqui né você começa a vivenciar se você começa a ver as pessoas que estão aqui enterrada isso aqui acho que era um jogador de futebol esteban gonzález tem uma foto dele jogando bola lá ó esteban gonzález olha como vem passarinho aqui ó olha tem uma fonte ali daí tem uns passarinhos de ferro e tinha um que era verdadeiro ou ele foi ouvido né que saiu dali certão era um três agora ficou dois e olha essa esse túmulo que bonito bem simples mas porém bem bonitinho castor ó mais um aqui 1907 você imagina assim quanta história né esse lugar não tem essas pessoas viveram um rapaz novo aqui rapaz Luciano Rui e eles eu acho o cemitério é um lugar muito cheio de vida viu ao mesmo tempo que é um lugar que passa a paz é um lugar muito cheio de vida você caminha aqui ó você sente uma tranquilidade você sente uma paz Antônio Farinas e e é impossível você não ver a o espírito de tranquilidade dentro de um lugar desse olha que bonito vai comer verde como é bem cuidado não tem pichação não viu um túmulo pichado roubado ou roubado ou é mal cuidado e você tem acesso a tudo e aqui ó esse negócio de raça preto branco ó um árabe do lado do católico vamos todos os mesmos lugares né não sei porque o povo vive se matando tem racismo tem preconceito isso aqui acho que era um tocador de violão é o nosso querido filho Tony Montola anota refiro filho Tony Montola olha aqui tem mais olha que bonitinho isso aqui isso aqui isso aqui tudo lavanda ó olha deixa eu sair meio de lado aqui e tem umas abelhas viu vai para lá bicho essas são europeias essas não ataca é muita vida viu muita vida muita flor muito cheiro e outra coisa eu tô filmando cemitério se você aqui não quer assistir não assiste rapaz é que um dia tô filmando você aqui também viu olha só olha o hippie mais um que era hippie também ó mas não tinha muito cara de hippie não viu tava mais pra pastor a nossa que eu acho que era uma comunidade hippie viu muito hippie aqui olha aqui outro hippie deve ser tudo da mesma família né pessoal família de hippie legal a nossa querida nosso querido esposo papa e grande papa papai e mamãe e o avô olha que bonita esse aqui nossa muito muito bonitinho esse estúmulo viu bem caprichadinho né e não vê nada roubado nada destruído pessoal respeita realmente mas aqui bem simples colocou somente um uma cruz e ele fica numa subida aqui perto de casa nossa não tem como mostrar tudo não agora vou mostrar aqui ó eu acho que é umas capelinha mais familiar né e olha só bem e isso é para vocês terem uma ideia de como que o pessoal tem o pessoal tem cultura e respeita esse tipo de coisa e aqui já são túmulos maiores e esse aqui acho que era caminhoneiro tem um pneu ele tá com uma foto dele dentro de um pneu eu não consegui entender porque essa foto dentro desse pneu mas vamos supor que seja isso e aqui o jesus está o jesus a luz do mundo o selou que viola ama-se da macharapã de mensagem bonita e olha essa aqui com dois pés de rosas muito bem criativo bonito e olha só para vocês terem uma ideia como é bonito bem cuidado não tem e é e nenhum tipo de depedração e eu tô fazendo a minha caminhada aqui tô escutando a musiquinha eu andei sete quilômetros nossa gente ele vai lá em cima olha aqui tem umas umas bem top line aqui ó Orlando Rosário e tem mais uma peça que acho que é recente um rapaz novo hein rapaz novo acho que deve ter se acidentado de moto porque tem uma foto dele de moto lá olha olha aqui ó e aí e aí muito legal e aí e aí outro aqui isso é o Mário muitas plantinhas ó e aí como são bem arrumadinho pessoal limpa muito Aqui tem mais uma É um casal aqui Muito bem cuidado Tem essas rosas, que bonitinha Eu assim Gosto de passar nesses lugares Pra gente refletir um pouco Que a nossa vida Ela é passageira Ela é muito rápida Eu acho que A mensagem É você não perder muito tempo Se porcalhando com coisa ruim Com rancor Com ódio no coração Meu joelho tá meio falso Deu uma dobradinha Mas foi só de nada Às vezes parece um pouco de hemagogia Eu acredito que é Da minha parte um pouco Porque a gente também erra Tantos erros Tanta perda De tempo que teve na vida Às vezes fazendo coisas Que não prestavam E a gente começa A passear dentro de um cemitério Um lindo cemitério Como esse aqui Bonito A gente percebe O quão a vida Continuando aí gente A gente percebe o quão A vida é curta Então sei lá Vamos caminhar Vamos viver Vamos viver cada instante Viver cada momento Viver cada segundo Olha como são as ruas Do cemitério Todas divididas com essa cerca viva É um exemplo Olha pra vocês verem Tudo arrumadinho Muito limpinho Aqui tem um Mais um Sei lá Se é gravitário Se é memorial Alguma coisa nesse sentido Ou são túmulos também Antigo Assada Muito bem cuidado Não tem nada destruído Nada pichado Se respeita muito A gente corre Atrás de tanta coisa Nessa vida Atrás de dinheiro Atrás de De beleza Atrás de Status Atrás de De inveja Com essas coisas E não Não analisa Olha que bonito Essa aqui Não analisa Que Em tão pouco tempo A nossa vida Vai estar Uma mera lembrança Uma mera placa Pessoas Que as vezes Tem o hábito De enganar os outros De cuidar Da vida Dos outros Não cuidar Da sua própria vida Olha que bonita Essa 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 é bonitinha Bonjour São tão poucos momentos Que a gente tem na vida Parece que a gente tem Assim Uma Parece que nunca vai morrer Parece que a gente vai estar sempre Vivo E não sabe Que é tão Rápido A nossa vida Essa passagem Um pouco Chato As vezes Você falar Sobre isso Mas é Pura realidade Aqui eu vou mostrar Mais umas gavetas Para vocês Como que elas são feitas Tudo bem Arrumadinho Aqui é um corredor De gavetas Reflita Cuide Da sua saúde Viva Cada momento Que você tiver Nesse mundo Porque Tudo vai passar Muito rápido Tudo passa Muito rápido A vida aqui na terra É uma passagem Relâmpago Ontem mesmo Eu estava com 15 anos Figuramente falando Hoje eu estou com 46 Já quase fazendo 47 Então Vê-se que Passa muito rápido Aí você passa Esse ano Ano que vem Você fala E o que eu fiz Na minha vida O que aconteceu De bom Para mim O que fiz De bom Para os outros Olha Aqui tem Uma quadra Que está vazia Está muito Tudo verdinho Olha Como é Uma coisa Bem Bem Cuidada Não vi um Pichado Normalmente O cemitério É cheio De Pichação Aqui Tem mais Uns hippie Ali também Só É muito Rippie Para cá Nessa época Aqui Já deve ser Um outro Tipo Aqui é Alemão O nome das pessoas Tem que ter Que ter Que ter Alemão Um jardinzinho Mais simples Estão fazendo Aqui Uma criança Deixou O desenho Da escola Que fez Ali Que a pessoa Colocou Morreu agora Recém Recém foi feita Dia 24 Ano passado Olha Aqui Então Aqui Eu acho Que é tudo Criança Gente Pelo jeito Parece Criança Não Tem um Tem um senhor Ali Eu acho Assim Interessante Às vezes A gente Passear Dentro De um cemitério Para refletir Um pouco Sobre As nossas vidas Olha aqui Aqui Eu acho Que desenharam Tipo A casa Do cara Rapaz Essa casa Aqui Eu passo Na frente Dela Olha só 2013 Ele morreu Eu passo Ali Eu vou filmar Ela para vocês Muito legal Tudo muito Bem cuidado Reflitam Um pouco Vamos parar De se De se atacar De brigar De perder tempo Com coisas Fúteis E banais Tanta coisa Bonita Para fazer Aproveitar A vida Olha só Todo mundo Aqui Quanta história Vivenciaram Essas pessoas Quanta história Tem cada pessoa Aqui Acaba a inveja Acaba o orgulho Acaba a riqueza Acaba Tudo que você Tinha E nada Se levou Apenas Fica A recordação Das coisas Boas E também Das coisas Ruins Que você Fez Então O que a gente Faz O caráter Que a gente Tente É o que Acaba Ficando Todo mundo Quer ir Para o céu Mas ninguém Quer morrer Como dizia Ali na entrada Não temas Apenas creia Vamos sair O que vocês Acharam Do passeio No cemitério Passa uma Olha que área Bonita Uma castanheira Aqui Eu amo Ver essas áreas Assim gente Tão Tão Prazeroso É tão 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 vivo Tanta vida Aqui dentro Desse cemitério Que vocês Não fazem Nem ideia Às vezes A pessoa Pensa que É um lugar Morto Mas é um lugar Cheio de vida Passarinho Árvores Flores Insetos É o que Seremos É o que Vamos ser Olha só A entrada Muito bem Decorado Olha a outra Árvore Aqui Que magnífica Quem que não Vai achar Uma bela Árvore Dessa Muito linda Aqui tem Algumas Informações Sobre A planta Os pontos Banheiros públicos Planta no rumo Dezenove Algumas tarifas Legal Esse é o cemitério Aqui de perto De casa Da minha comunidade Muito bonito Ali ó Não tema Apenas Creia Lindo Lindo Gostaram Beleza Então Diretamente Aqui do cemitério Pois é Galera Repense A sua vida Faça Coisas Boas Que é o que Vai permanecer De você O que vai ser Lembrado Todo mundo Acaba aí Ainda Mais cedo Mais tarde Não especificamente Aqui Mas No sentido Figurado Embaixo da terra Só o que você Fizer de bom Seu caráter Vai ser O que vai ser Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto